Salve, salve amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez, e temos hoje Tonho Nunes, no Mapa Eldorado Pro, Mapa Eldorado baseado em São Paulo, com muita estrada, que você percebe que aquela estrada não é uma estrada aleatória, tem quatro mods já inclusos de caminhão, de cavalo, acho que são quatro cavalos, se não for quatro é três, são trechos buracados, vegetação bem brasileira, tem o reboque da cana-de-açúcar, carregar um peso absurdo de cana-de-açúcar, e muita coisa personalizada, com jeito brasileiro mesmo do mod, para poder comprar a área do cliente, vai criar o usuário, aí estando logado, vai em loja, comprar, escolhe o método de pagamento, comprou, vai em área do cliente, vai em pedidos, aí ali ó, na área do cliente, meus pedidos, você vai acompanhar, vai esperar ele ficar concluído, deve chegar a um e-mail, a compra foi concluída, se não chegar, e ficar concluído, tudo bem, não tem problema, você pode vir em meus downloads, que ele vai te redirecionar para o launcher, ou ir no launcher, que aí ele já vai baixar o programa, já vai instalar, tem lá na página do launcher, tem um monte de erro que pode dar, tá, se você for instalar, e informações para contato, tá aqui embaixo, né, também tem o facebook deles, beleza, beleza, e a FLX, né, que é a desenvolvedora, também faz o Peterbilt 359, que a gente mostra aqui no American Truck, e aí o outro a gente já não mostra, é o mapa mod Alaska, tá, lá para o American Truck, aqui, Alaska, que fica lá em cima, lá no gelo, beleza, então tá aí, mapa é o dourado, a estrada de chama, eles estão usando um outro aqui ó, vou ver o que que é aqui, representando o estado de São Paulo no ETS2, do jeito que é para ser, tá, ó, o Tonho, tudo que a gente está compartilhando aí, os links, é tudo de WhatsApp, tá, mas como assim, Marco, é como se você tivesse, se eu tivesse dando o telefone nele, aí você clicava, já ia para o telefone para você conversar com ele, só que nesse tempo, tem uma, lá no alto, vai ter uma lojinha, catálogo, você clica naquilo lá, vai abrir isso aqui ó, e a gente também compartilha, igual o Iveco Stralis, que é o caminhão que a gente está usando, diretamente do mod, tá, e aí, você, através do catálogo, tem o link para compra, por que que eu não compartilho o link para compra? Primeiro, você conhecer o catálogo do Tonho, e em segundo lugar, se o Tonho mudar o link e não me avisar, esquecer, por exemplo, que não vai lembrar de todo mundo, você vai ficar sem comprar e vai reclamar comigo, né, Então, tá aí o Iveco, que é um, que é um pack, que, um tuning pack para o Iveco, né, deixa ele bem brasileiro, tá bom, e agora a gente está usando o pack Carga Seca Graneleiro Manus, tá, a gente já usou a carretinha em dois eixos, né, a gente está usando a 100 grade, né, daqui a pouco nós vamos subir, tá, e eu vou mostrar, igual eu mostrei no, no baú, no baú Ciders, nós vamos mostrar todas as variações, mesmo que elas sejam iguais, por quê? Para você ver como que fica nesse tipo de reboque, tá, faço questão, beleza? Então, o Tonho Nunes é o cara, está fazendo agora um reboque basculante, um basculante da Fachin, eu acho que, se não me engano, tá, tem mais coisa bonita aí do Tonho Nunes, você pode ter certeza disso, e vamos lá então, eu estou com o Iveco, galera, mas eu estou com o corcel negro, como eu vou te falar um negócio, o bicho, bicho bonita demais, antes de mais nada, né, o Tonho usa o aplicativo app Modshop Edit, então ele consegue colocar tanto na placa, não dá para ver que está escuro, mas, aqui em cima dá para ver, ó, Obrigado, Saúde Mental Canal Marcos Durumon Tonho Nunes Obrigado, beleza? A primeira ali, ele come, mas ajuste, tá? Então, estamos aqui, agora, nós vamos carregar, são sacolas, né, de sementes, uma carga diferente, estamos com a lanterna também diferente, eu acho que essa lanterna aqui é retrô, se não me engano, Hora de pegar a estrada. Olha, eu coloquei ali o... Ué! Estou doido, estou doido, estou doido. Hã, gente, ação, americania, Estou doido, ouvindo, Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E aí, assim, na esquerda. Tchau. 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 Figa em frente. 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 Fizemos uma boa viagem. Figa em frente. 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 Figa em frente.